STJ cedia seminários sobre direito imobiliário. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e pelo Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Na mesa de abertura, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que a interpretação da legislação sobre o setor deve levar em conta a importância dos contratos. Para o ministro, um raro compromisso assumido na negociação traz segurança jurídica e econômica ao mercado imobiliário. Paga num tempo e depois quer devolução num prazo menor. Que empresa pode sobreviver economicamente ou financeiramente com esse desastre da imprevisão? Que fluxo de caixa vai suportar? O seminário Novas Tendências do Direito Imobiliário aborda a evolução da regulação do setor tanto pela legislação quanto pela jurisprudência. Entre os assuntos abordados estão dois temas com interpretações já consolidadas pelo STJ. Atraso na entrega da obra e cláusulas penais nos contratos de compra e venda. Para o ministro Vilas Buas Cueva, apesar dos precedentes estabelecidos pelo STJ, julgamentos em sentido contrário nas instâncias ordinárias desafiam a segurança jurídica no Brasil. O Tribunal de Justiça de São Paulo se opõe frontalmente a algumas orientações do STJ em matéria de regime de cumprimento da pena, progressão da pena, em que exigem do STJ na área penal com alguns esforços extraordinários ao julgar 30, 40 habeas corpus por dia cada um dos ministros integrantes da terceira sessão. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, doutor Paulo Henrique dos Santos Lucon, defende um aprimoramento dos sistemas de acesso às informações sobre os precedentes. Nós precisamos criar um ambiente favorável de segurança jurídica. Quando, evidentemente, os tribunais passam a desrespeitar os seus próprios precedentes, isso gera uma tremenda de uma insegurança jurídica. Precisamos criar um sistema mais ágil de controle de aplicação desses precedentes para que esse controle seja feito rapidamente e não depois de muitos anos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino abordou a incorporação imobiliária na perspectiva do STJ. No momento que nós detectamos que se trata de uma demanda repetitiva, de uma demanda de massa, que nós façamos a afetação como recurso repetitivo para que a sessão de direitos privados, a segunda sessão do STJ, composta por 10 ministros, aprecie o tema e dê uma solução através de um precedente qualificado. Isso é muito importante, exatamente em nome da segurança jurídica. Legenda Adriana Zanotto